Um jogo importante para a história de Santa Cruz e tem essa história dessa desvantagem. Pela primeira vez Santa Cruz na competição vai pegar uma desvantagem pela frente, dentro de casa, tendo que reverter um placar. Isso não é de preocupar tanto a equipe do Santa Cruz, que dentro de casa e também fora de casa, fez um bom papel na temporada. Tem que se preocupar sim. A equipe dele é de qualidade. Uma pequena vantagem, mas é uma vantagem. Da mesma forma que nós tivemos contra o Cururico, trabalhando esses dias, vamos trabalhar hoje até amanhã ainda. Temos apenas condições de reverter a situação. Diante da nossa torcida, com certeza o estádio vai estar lotado. A gente fez uma boa partida lá. Tivemos oportunidade de sair na frente. Não fomos felizes na conclusão, mas temos certeza diante da nossa casa. Nossa torcida comparecendo nos apoiando a todo momento. E a peça diante de que esteja bastante paciência, que vai ser um jogo difícil, temos certeza que temos condições de reverter. Para isso temos que trabalhar bastante, lutar, buscar o resultado a todo momento. Mas tudo isso com consciência e sabedoria. Eu tenho certeza que este título vai ser importante, muito importante, não só para nós jogadores, para o Santa Cruz, para a cidade também. O Santa Cruz precisa deste título para que possa começar o ano bem. Tem que ser um time aceso, um time para cima, mas também precavido, né? Porque se toma um gol é uma coisa complicada hoje. Ligado a todo momento, ligado. Nós estamos já concentrados desde quando chegamos em Recife, tivemos aquela execução lá no aeroporto. Então nós temos que ter concentração total. Não podemos tomar gol da forma que nós tomamos. como a gente tinha conversado antes do jogo, só iria tomar gol se tivesse alguma roubeira, alguma falha individual. Então, temos um roubeiro ali, tomamos um gol e agora temos que correr atrás do prejuízo. Mas graças a Deus é uma desvantagem de 1 a 0 e nós temos plenas condições de reverter a situação. Estamos bem focados nisso, conscientes do que temos que fazer e vamos em busca disso. Você falou em preocupação da equipe porque é uma boa equipe, a equipe do Tupi. Mas tem que ter tranquilidade. Acima de tudo, independente se a casa vai estar cheia, alguns de vocês, jogadores, já afirmaram que às vezes a pressão da torcida dentro de casa acaba atrapalhando um pouco. Mas nesse momento não pode entrar essa pressão para cima de vocês, jogadores, né? Não, não pode. A gente tem que ter o controle do jogo na nossa. Não pode deixar que, do meio para frente, a equipe deles é uma equipe de muita correria. A gente não pode deixar isso que nos atrapalhe. A gente tem que ter consciência disso. Trabalhar bastante a bola. Ter o momento, ter a hora cedo de atacar, a hora cedo de cadenciar o jogo. A gente está... Vamos entrar perdendo de 1 a 0. Nós temos que fazer 1 primeiro e depois 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 do segundo. Não tem como fazer o segundo sem fazer o primeiro. Então nós temos que ter toda a cautela, toda a consciência que vamos enfrentar uma equipe difícil, uma equipe de qualidade, mas com todas as condições de reverter a situação. Então a gente está consciente disso. Vamos reverter a situação. A gente pede que o torcedor compareça. Tenho certeza que vai comparecer em grande número e vamos sair daqui domingo vitorioso. Esse dado de que o Santa Cruz ainda não fez dois gols de diferença, não venceu com dois gols de diferença no Arruda, na Série B. Atrapalha? Foi alguma coisa? Não. Não atrapalha não. Não atrapalha mesmo. Até porque nós temos condições de fazer. Se você entro e soubesse que não tinha condições de fazer isso, você fica preocupado. Nós temos condições de jogadores que estão em bom momento fazendo gols, treinando o Galuxa, o Cunha, o Wesley. Estamos todos, mas não atrapalha não. A gente sabe que vai ser difícil, vai. Nós temos plenas condições de fazer. Não só dois, como fazer mais. Agora isso nós temos que trabalhar primeiro bem para fazer o primeiro gol. E sim, com a sequência dos outros. E lembrar ao torcedor que é um final diferente. No final de contas, o objetivo principal, tanto do Santa Cruz quanto do Tupi, esse objetivo já foi alcançado. Então, é um jogo também, um clima de festa, um clima de encerramento de temporada. Uma temporada praticamente perfeita do Santa Cruz, depois de muito tempo. Um clima de festa? Não. O torcedor, sim, né? O torcedor. A gente deixa o clima de festa. Para nós, jogadores, é muita responsabilidade. Porque, vamos supor que a gente perde esse jogo dentro de casa, de um para cá, muda todo o planejamento, muda muita coisa na cabeça de diretor e de torcedor. E até vocês da imprensa. Então, nós temos que fazer nosso papel, trabalhar bem dentro de campo. Vamos fazer da melhor forma possível, procurar o resultado positivo. A vitória a todo momento e, se possível, não precisar de pênalti para que a gente possa levar esse título aqui em Recife. Para nós, jogadores de comissão e diretoria, esse título tem grande importância. Então, a festa fica por lá da torcida. Nós, jogadores, é um compromisso muito sério que nós temos no domingo. Há quem defende aqui do time do Tupi. É um time que joga para frente, do meio campo para frente. É um time veloz. É um time rápido que, de repente, se mudar a sua postura, pode cair do cavalo. Ou seja, se vier jogar atrás, se vier jogar esperando o Santa Cruz, pode ser que o adversário se complique. Acho que até para a forma dos jogadores e jogadores que ele tem do meio para frente, acho que não é a equipe que se defenda muito. É a equipe que marca forte, mas do meio para frente são jogadores muito leves e muito rápido. Então, eu creio que eles não vão vir aqui fechados. Eu tenho certeza também que eles vão vir tão expostos, igual eles começaram o jogo lá nos dias de fora. Eles vão vir também marcando. Eles sabem da qualidade da nossa equipe. Sabem que a nossa equipe criou várias oportunidades de fazer gol lá, mas não conseguimos fazer. Então, eles sabem que vão ter que ter um cuidado a mais com a gente dentro de casa. Um campo que oferece mais condições de jogo. O campo lá é horrível. Quem vem de fora vê um campo tão mau campo em péssimas condições. Então, eu tenho certeza que, diante da nossa torcida, nesse gramado que oferece mais condições de trabalho, com mais qualidade, nós vamos conseguir aqui imprimir um ritmo forte e sair vencedor. O José Teodoro treinou no 4-4-2 ontem, diferentemente do que ele vinha fazendo. Deixou o time mais ofensivo, até pela necessidade de vocês fazerem gol. Como é que você acha que o time rendeu melhor? Da maneira como vinha atuando, com o Geovane atuando ali como terceiro zagueiro, cabeça de área, ou ontem no 4-4-2 com o Renatinho lá do Ed? Eu, particularmente, prefiro o 4-4-2. Eu, Eduardo Arrozco. O Zé prefere fazer essa marcação do volante entrando no meio da zaga e pegando o homem mais rápido. A equipe vem jogando assim, se não me engano, o Campeonato Estadual, o Copa do Brasil e a Série D quase toda. Então, ele gosta desse esquema. Houve bons resultados nesse esquema. Ontem ele preferiu colocar o 4-4-2. Eu, particularmente, por ser lateral ou por ser ala, prefiro o 4-4-2, que fica uma equipe mais forte no meio campo, com mais gente chegando ao ataque. Eu, particularmente, gosto mais do 4-4-2. Obrigado. Alô, mais um treino secreto para o último jogo do ano. Ainda tem que surpreender o adversário nessa altura do campeonato? Alguma bola parada, alguma jogada que tem que fazer. O Zé tem... Tivemos alguns erros lá que ele tem que acertar. Os acertos que tem que melhorar mais ainda. Então, ele tem que querer fazer alguma coisa aí. Isso é bom. Deixa um clima, né? Um clima de... Uma expectativa de alguma coisa, de alguma novidade. Então, ele sabe o que está fazendo. Ele é consciente. Ele tem tudo... Toda sabedoria e todo o nosso respeito para fazer isso. Algumas, uma primeira vez, né? Você ir logo para cima ou ir mais vagazinho para tentar chegar no prazer melhor? Não. A gente não pode ir que nem louco. Que nem louco para cima deles. Porque a equipe deles é uma equipe muito veloz com um contra-ataque muito forte. A gente tem que atacar, mas tudo isso com sabedoria e com inteligência. A nossa equipe é uma equipe experiente. Sabe o que tem que fazer na hora de atacar e na hora de defender. Então, vamos procurar fazer isso da melhor forma possível. Você lembra da sua primeira vez? Você estava muito ansioso, muito nervoso? Como é que estava? Não. Sempre dentro de campo. Acho que todo mundo dá aquele friozinho na barriga, né? Mas a primeira vez fora do campo? Fora de campo? Porra! Fica! Primeira vez? Primeira vez? Ah, a gente dá um jeitinho e vai de corrigir. E vai com força. Já era. Ficou ansioso? Ficou ansioso? Não, não. A gente fica... Ansioso não tem como. Acho que todo mundo fica com a coisa, né? Mas a gente vai um jeitinho e vai fácil. Ok?